Ele não, ditadura nunca mais, ele não, ditadura nunca mais Nós lançamos este ato, um ato de resistência democrática porque nós reconhecemos sim o resultado das eleições O Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil não imperador do Brasil, não dono do Brasil E um presidente tem que respeitar as liberdades democráticas Um presidente tem que respeitar a liberdade de manifestação a liberdade de expressão tem que respeitar as oposições e não dizer que elas vão ou para a cadeia ou para o exílio Não tenho medo, não tenho medo Esse é o grito que nós viemos dar hoje nas ruas Nós não temos medo, nós viemos as ruas em paz Porque a violência, a guerra, o resolver tudo na bala não faz parte da nossa cultura, faz parte da delas Nós viemos as ruas também porque os movimentos sociais são legítimos têm o direito de lutar E nós não aceitamos a criminalização Eles acham que luta social se resolve por decreto Se resolve com violência Sabe qual é a forma de resolver a luta do MTST? Construa 6 milhões de casas E nós não vamos desistir dos nossos sonhos Nós não vamos abrir mão daquilo que a gente acredita Nós vamos seguir Apesar das nuvens da intolerância Apesar das nuvens da violência Apesar do ódio e do fascismo que eles destilam Amanhã vai ser outro dia E o nosso sonho vai se ver Eu quero aqui fazer um pedido Que cada um, por favor, tenha mão a quem está ao seu lado Ninguém vai se render 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 Sem medo Sem serenidade Sem muita Obrigado.